Depois de alguns vazamentos recentes, foi confirmada uma dublagem para o anime Boruto, que está em andamento em um estúdio de São Paulo. A pergunta é, quando será a data de lançamento e onde podemos assistir aí o anime de Boruto dublado? Eu sou o Bucky e no vídeo de hoje estará aí falando sobre isso e sobre essa maravilhosa dublagem de Boruto. Mas antes disso, eu peço que vocês deixem seu like, deixem sua inscrição, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. No grupo do Whatsapp, no grupo do Facebook, compartilhem também no Twitter. Mas o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário é muito importante. A meta aí de comentários é de 100 comentários. Na descrição, eu vou deixar o meu Instagram, que é arroba canal do Bucky. Eu vou deixar o link direto para o meu Insta do canal e também vou deixar o link do Discord, do grupo do Discord e o link do grupo do Whatsapp do canal do Bucky. É isso mesmo, só falta você nesse grupo. Estamos em três grupos com mais de 600 pessoas nos três grupos juntos. Então, só falta você. O que falado aí todos os recados, galera? Bora começar! Bom, galera, para eles iniciarem a dublagem de Boruto, acredito que eles teriam em mente em finalizar Naruto, a dublagem de Naruto. Ou até mesmo aí, largar de mão. Pois Boruto, aí é legendado, está em andamento e está em um hype muito bom. Mas focando aí na dublagem de Boruto no momento, acredito que eles lançariam Boruto dublado a primeira temporada no segundo semestre de 2022. E também acredito que a primeira plataforma de streamer a transmitir seria a Netflix. A Funimation também entra nessa lista, pois agora a Sony é dona da Crunchyroll e Funimation. Então, as três plataformas passaria o anime dublado conforme fosse lançado. E também, galera, o público seria muito mais amplo aí em relação a Naruto. Bucky, como assim? Porque muita gente ainda não assiste Boruto, cara. É sério, muita gente que assistiu Naruto não assistiu Boruto. Assistiu mais no hype do anime. Mas assim, o anime tem um certo hype, ele para, volta um certo hype e para de novo. Então, acredito que trazendo Boruto dublado, vai trazer tanto público antigo como públicos novos. Então, acredito que seria uma aposta muito boa, principalmente aí para a Netflix. Que das três plataformas de streamer, é uma das mais valiosas em relação a anime, em relação a séries, enfim. E a Netflix lucrou bastante trazendo animes aí para sua lista, para seu catálogo. E com isso, com certeza, ele não vai parar, não só com o Naruto, como eu disse aqui no vídeo. Mas acredito que com o Boruto, eles dariam andamento primeiramente. Então, galera, vamos ficar com isso em mente. Segundo semestre de 2022, podemos começar aí a primeira temporada de Boruto dublado na Netflix. Beleza? Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa aí nos comentários. É só deixar o seu comentário, que eu vou estar respondendo, deixando um likezão e também um coração. Beleza? E galera, do lado de compartilhar, tem um coraçãozinho com cifrão escrito obrigado ou valeu. No caso, é uma doação para o canal de 2, 5, 10, 20 ou 50 reais. Conforme você ajudar, eu vou estar agradecendo e muito. Beleza? Falado tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.